E aí rapaziada, pra quem não me conhece sou Cleitão, tá começando mais um vídeo novo no canal Tô aqui no oficina do meu parceiro Nilton, estamos aqui dando atenção no Chevetão Chevetão tava com alguns probleminhas, normal de Chevette né Deixa eu virar a camisa aqui Eu tava com um probleminha na folga da direção O que que acontece? Por que folga da direção? Esse carro não tem chave de direção, certo? Não tem chave de seta, perdão Não tem chave de seta Então o que que acontece? Estamos desenvolvendo aqui e tal, por enquanto tá esses fios aqui Eu vou dar uma isolada nesses fios Mas tava com folga, tava puxando aqui, o volante tava saindo junto Então desde a primeira hora, tava escapando né Então o que que acontece? Vim aqui no Nilton, o cara é o engenheiro, meu brother é engenheiro O que que ele fez? Colocou uma bucha Hum... Colocou uma bucha, colocou... Ah cara, ele arrumou Agora já era, ó, volantão firme, firme do firme Top demais Os relezinhos ali O que que acontece? Tinha queimado a ventoinha Tava vindo pra cá, daqui a pouco eu vim com ele rodando né O bichão chegou nos 100 graus Já era, ativou Ativou... Forma pra vocês aqui É... Bancão num lugar, volante num lugar, alavanca Eu tenho que dar uma atenção nessa alavanca, por quê? Porque não tá retornando as pinças de freio Desde quando eu andava... Ah, ele travou Aí beleza, não arrumei Eu até desliguei o freio Que eu vim com o carro puxado né E já era, vim embora Aí o que que a gente fez hoje? Arrumamos essa parte da direção Invertemos uma questão aqui Na caixa de direção aqui Que a gente... Porque o carro tá com um pouquinho de jogo Mas é isso aí Eu preciso trocar essa tampa aqui Pô, radiadorzinho maravilhoso da rapaziada da Real Radiadores E essa tampa safada aí que eu coloquei aí Aí eu preciso dar um tapa nisso aí E deixar a nossa máquina a ponto de bala de novo As rodinhas aí na frente né As branquinhas E é isso aí O trampo do final de semana foi esse Agora eu preciso dar um tapa Trocar ali Colocar um botão pro pré-corte E é isso Tá acompanhando aí o nosso projetão Tô aqui na oficina do... Do parceiro Tem vários carros aqui E é isso aí Chevetão, chevetôncio Só na missão Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui É que não vai dar pra vocês ter a proporção De como que ficou né Mas ó Vou te falar Tá zero bala aqui Meu Deus Queria que vocês estivessem vendo aqui ó Como que tá firme Entendeu Preciso trocar minha... Minha chave geral Porque ela pifou Né Olha lá Os relezinhos Até coloquei um rele original ali E... É isso aí rapaziada Pra quem acompanhou até aqui Esse foi o sábado na oficina Tá bom Agora eu vou só dar um tapa aqui na... Um ajuste aqui da parte de... Aceleração Que ele tá morrendo E tá de boa Tamo junto Até o próximo vídeo Os parceiros Continuando o vídeo aqui Achei uma rua tranquila aqui Resolvi gravar pra vocês Tá aí nosso chevetão de drift Pra gravar uma capinha aqui É isso Chevetão aqui pra vocês Falar um pouco do que esse carro tem Vamos lá Começando por um Chevette 1990 Né Substituído pelo nosso azul Chevetão que era 1988 Olhando aqui ó Já dá pra você ver direitinho As rodas saindo pra fora Kit ângulo Lá de Santa Catarina Vamos lá É um Chevette 2.0 com motor de Vectra Olha essa placa Essa placa é bandida hein 2.0 motor de Vectra Turbininha .50 Radiador top Que eu preciso trocar a tampa Da Real Radiadores Certo Esse motor é do Vectra 1997 Ventoinha tá ligada a milhão Porque Acabei de vir com ele rodando Bateria de Onix Acho que é de 90 amperes Ventoinha de Astra Aquela mais braba de todas Cabos Da PSI Esses bicos Eu não me lembro de que marca que são Comprei eles usadinho O carro Tá com uma baguncinha aqui Porque eu vim com ele rodando né Então é isso É Volante Lótese Injeção programável FuelTech FT300 Alavanca de engate rápido Ali de câmbio Inclusive Preciso até dar um talento nela Alavanca de marcha Alavanca de freio Hidráulico Tá aí o nosso Chevetão As rodinhas Bino Beleza As rodinhas de ferro atrás Preciso dar uma atenção nele Fui pra oficina do amigo meu E deixei a chave lá na oficina Mas tá bom Vambora E esse aqui é o nosso Chevetão Pra você que acompanha Muito obrigado Tava devendo A explicação Do nosso Chevetão Numa rua Assim mais deserta Mais tranquila Certo Olha o bichão aí Aquela fotinha Pra guardar Meu brother Felipe Fez a instalação Da parte elétrica A chave Tá na nossa caixa de ferramentas Que eu tava mexendo Ali tá A caixa de fusíveis Galera É isso Hoje eu fui lá no meu parceiro Newton O que é que o Newton fez A gente alterou o formato De montagem aqui Da caixa de direção Estava Pelo terminal Pela parte de cima E o original Cheveto Pela parte de baixo Cara Não tem mais o que dizer A gente vai com isso aí Vai acompanhando As rodas bem pra fora Porque as bandejas São alargadas Certo E é isso aí Mais uma fotinha Marota Do nosso maroto E é isso aí Vamos nessa Tamo junto Tchau